Cherry é a Ana Caldeira, é ela que está esta tarde connosco para nos falar não só do seu álbum novo que está prestes a chegar, mas também de toda uma experiência que começou com o álbum de estreia London Express e que nos está a levar então em 2020 a este trabalho novo. Ana, Cherry, muito obrigada pela tua disponibilidade, por vires até aqui falar connosco. Este teu novo álbum que está quase a chegar já tem um single que tem sido aposta, temos estado a ouvi-lo bastante nas rádios. Este single e este álbum novo são sobre o quê? O que é que nos podes desvendar sobre este trabalho? Olha, antes de mais, obrigada eu pelo convite, obrigada pelo destaque em antena e é um prazer para mim estar aqui a conversar contigo. Depois de tantos anos, mandar-nos atrás uma da outra, quando é que vais conversar? Aconteceu agora. É verdade. Perguntavas-me de que é que fala o Coldwind. O Coldwind, no fundo a história desse tema, a letra foi escrita por mim e pelo Miguel Servini, fala daquelas pessoas que pensam que o amor é algo fácil, o amor é algo que vai e vem e não causa feridas, nem deixa marcas e é algo fácil de se lidar com. Sim, sim. O que é que achas? Dizemos a essas pessoas já ou espera-me? Vão ter uma grande surpresa, ouçam o Coldwind e vão ver que afinal não é bem assim. Ou seja, depois a pessoa percebe-se que afinal dá muito mais trabalho, faz-nos muito mais confusos esta história do amor. Não é só um jogo, não é só uma brincadeira, como se pensava. E o tema vai fazer parte de um álbum que está quase a sair. Está quase a sair. Eu espero que seja para muito breve, para daqui a umas semanas e o Coldwind é então o primeiro single desse álbum. Este videoclipe do Coldwind é filmado no Alentejo, está certa? Sim. O que é que encontraste no Alentejo que achaste que iria resultar bem no vídeo? O que é que tem um lado tão especial? Então, foi uma aposta minha e do realizador, que é o Gonçalo, os Bruggens, é o nome artístico e profissional do Gonçalo. E foi uma decisão de ambos não seguirmos à letra o tema da canção. Ou seja, nós não queríamos chuva a cair, nem queríamos vento no cabelo, não é? Não queríamos que fosse literal. Sabíamos que queríamos algo que fosse visualmente impactante, que tivesse significado, que fosse uma história que depois viesse a ter significado como veio a ter. Muito por mérito do Dave e da Sue, que é o casal que entra no vídeo espontaneamente, sem nós estarmos à espera. Mas, porque o Alentejo, porque tem, à altura em que o gravámos, que foi no verão, durante o verão, aquela paisagem, aquelas cores faziam todo o sentido. Se tivesse o céu azul ou se tivesse o céu cinzento, nós queríamos uma paisagem árida, vasta, para onde a personagem pudesse passar ao volante daquele carro, no fundo, para um carro antigo clássico, um Ford Escort de 74. Era, mesmo antigo. Sim, maravilhoso. E era mesmo eu que ia a conduzir. O vídeo sem duplo? Não, não, sem duplo, sem duplo. E fazia sentido porque a personagem vai um pouco à procura de um escape. Ela vai sem destino, vai sem planos. E o Alentejo, por causa das suas planícies, dá muito essa visão da estrada longa, sem fim, sem barreiras. Com um fim, pelo menos que não se espera, ainda falta muito para chegar a esse fim. É a sensação que temos. E depois, porquê? Porque é o nosso país, que é lindo, de norte a sul. Sem dúvida. Enfim, só encontramos paisagens... Nós planeámos um caminho, ou seja, nós sabíamos por que zonas iríamos passar. Certo, certo. Mas não fizemos um guião, ou seja, não sabíamos o que íamos filmar em cada zona. Sabíamos só que tínhamos num mapa, tínhamos de controlar essas zonas, essas viagens, para não perdermos tempo. Mas tirando isso, foi tudo completamente sem planos. Neste álbum novo vais ter mais temas compostos por ti, com letra tua? Sim, sim. O primeiro álbum, o London Express, foi todo composto de letra e música pelo Rui Ribeiro. Exato, não tinha propriamente conteúdo teu. Não, não. A minha participação, apesar de ter tido liberdade para isso, foi muito ao nível da expressão vocal, não é? Claro. E das escolhas, enquanto cantora. Mas letra e música eram do Rui. Neste caso, neste álbum, é então uma parceria entre eu e o Miguel Servini, que é um músico também e amigo meu. Existem temas em que um participa mais do que o outro na música ou na letra, mas, em suma, é um trabalho feito a quatro mãos. É uma harmonia dos dois. Sim. E musicalmente, há semelhanças ou diferenças nesse novo álbum Pemperico ou no London Express? Há diferenças. Há diferenças. Há. 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 Temos ali uma guitarra elétrica que teima em aparecer e que não existia no London Express. Há uma tendência maior para ir mais para o chamado hindi, hindi rock, hindi pop, enfim, algo um pouquinho mais alternativo, mas simplesmente porque são influências que eu e o Miguel temos e já há muito tempo que gostaríamos de as transportar para o nosso trabalho. Sim. Tu és uma rapariga que tem muitas paixões, não é? Rádio, fotografia, dança, muita coisa. Cinema, viagens, animais, sim. Tão bom. Sim, é verdade. É verdade. E houvesse tempo para me dedicar a todas elas. Para explorar tudo e decideres que a música era o caminho, é isso? Sim, no fundo eu gostava era que o meu dia tivesse nem 48 horas, tinha de ter 72 horas, enfim. Ah, pois. Sim, sim, sim. Ou viver até aos 300 anos para fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Todas as paixões. É verdade, todas as paixões. Mas no fundo, se depois tu colocares tudo no mesmo potezinho e encarares isso como uma fórmula mágica para a tua vida, ela dá-te, todos esses interesses dão-te inspiração. Claro. Dão-te inspiração para o dia-a-dia, para seres mais criativa, para seres feliz, não é? Sentes-te mais completa, mais feliz e isso transparece. Tudo o que vives também vai parar se calhar na música, não é? Vai, vai, claro que sim. Na forma como canto, não é? É uma profissão que vive muito das emoções e vive muito dos estados de alma, não é? Com tudo o que de bom e de mau isso tem, porque transparece facilmente para o trabalho. E então, imagina, ver um bom filme, ver um filme que te toca, inspira-te, não é? No fundo inspira-te, ver uma peça de teatro, um local novo, tu vens renovada, não é? Vens inspirada, vens mais rica. Em que outros projetos musicais estás envolvida agora? Não tens só a Cherry e a Solo, pois não? Eu tenho a Cherry e a Solo enquanto autora e intérprete de originais, músicas originais, lá está, escritas por mim e pelo Miguel, e depois no dia-a-dia, digamos que tenho a sorte de conseguir ser cantora a tempo inteiro, cantando outros temas e trabalhando com outros colegas. E agora vais ficar por cá ou Londres ainda é um destino onde penses voltar? Não, vou ficar por cá apenas porque existe todo um mercado para explorar, que é o nosso país, não excluindo a possibilidade de ir lá para fora, porque gostava muito, gostava muito de cantar lá fora, de levar a minha música além fronteiras. voltar para Londres, eu mentiria se te dissesse que está completamente afastada dessa hipótese, porque é uma cidade que me está no coração, é a minha, posso dizer que é a minha segunda casa ou a minha terceira casa eventualmente. também muita coisa que desaconteceu musicalmente lá, não é? Claro, claro que sim. Pessoalmente cresci muito, não é? Como tive esta experiência imigrante e uma pessoa cresce muito e não volta mais a mesma. E como é uma cidade que me marcou muito e que me faz todo o sentido do ponto de vista artístico, continuar a visitar, frequentemente, não te posso dizer não, nunca mais vou para Londres, estaria a mentir, mas vivo o dia a dia, vivo um dia de cada vez, sem planos de maior por enquanto para sair de Portugal. Ok, se dentro de um mês vamos ter um álbum novo, concertos, o que é que vai acontecer por aí? Vamos fazer algumas promoções, showcases, nas lojas, posso dizer, nas lojas da especialidade, neste caso, que é a FNAC. Aquela que começa com um F, acaba com C e no meio tem NAC. Exato, começa com F e acaba em NAC. Sim, vamos fazer esses showcases, eu também estou a preparar o concerto de lançamento do álbum, divulgação, ainda estou a ver locais, datas, porque depois, como o álbum ainda não saiu, também cabe-me por ser difícil fazeres um planeamento com base em nada ou com base em algo que ainda não tem uma data. Mas eu fazia aqui o apelo para nos seguirem nas redes sociais, para me seguirem, eu digo todos, à equipa, aos músicos, tenho a sorte de ter trabalhado com pessoas incríveis e músicos incríveis neste álbum. Então, siga-nos nas redes sociais e dessa forma ficam a par de todas as datas que a Cherry fizer. Vai fazer. Ao vivo. Quando foi a altura do primeiro álbum do London Express, fizeste vários concertos, muitos concertos, muitos. Houve algum que te tenha marcado de forma especial, algum que tenhas guardado na memória? Todos eles, porque foram em contextos tão diferentes. Eu tive o lançamento do álbum do Olga Cadaval, que me marcou bastante porque era uma sala emblemática, é um auditório, não inserida num festival, ou seja, quem foi, foi para me ver a mim, a cantar, é o meu projeto e isso é uma emoção diferente. No Hard Rock Café também foi muito engraçado porque foi inserido no Pinktober, que é um evento de solidariedade, que reverte para a Liga Portuguesa contra o Cancro e é um evento mundial, à escala mundial, que acontece em várias cidades e, portanto, eu senti a emoção de representar Portugal, Lisboa e depois as festas do mar. Em Cascais, sim. As festas do mar de Cascais. Também tiveram um gosto muito especial, abri para Amor Eletro, portanto também foi uma responsabilidade, digamos, grande, mas aceito com muita alegria. Uma festança. Foi, foi. Foi muito giro e estava a chover, assim, a choviscar, então parece que criou aquele ambiente ainda mais especial para um público muito vasto, um espaço muito grande à minha frente. Também já aí apresentei dois ou três temas novos que ainda estava ali a cozinhar e que vêm aqui a estar representados neste álbum. Ok, ok. Funcionaram bem, então, cálculo. Por acaso o feedback foi muito positivo. Felizmente foi. Foi muito positivo. Mas, sim, todos eles, todos os palcos que pisei, olha, o CCB, o CCB na gala da Smooth FM, com Big Band e depois mais tarde o convite foi repetido para ir ao Coliseu do Porto, portanto o Coliseu do Porto é uma sala incrível e emblemática também, também é ela. Todas essas salas me encheram o coração. Exato. E fizeram energia para ir-se cair bem de novo. Sim. Alguma canção em português? Ou não? O inglês é a mesma opção? Não, não. Por agora não. O primeiro álbum foi escrito todo em inglês pelo Rui. Este segundo álbum, estas canções são muito, não vou dizer antigas, mas nós já as começámos a compor há alguns anos e na altura fez sentido ao Miguel escrever em inglês porque é a língua que ele gosta mais de usar. E então nós mantivemos esse caminho e continuámos os dois a escrever em inglês. Então para não haver uma ruptura completa, para não começar agora a cantar tudo em português, eu decidi ficar com o inglês, mas nunca negando a minha língua, até porque eu continuo a cantar em português no meu dia-a-dia. Eu comecei a minha carreira a cantar em português. Começaste na cor da faculdade, não é? Não. Comecei no cor da faculdade, mas aí de forma amadora, mas profissionalmente, eu comecei a cantar com o Rubén Portinha em duo no restaurante chamado Patria Lusa, que já não está aberto, em Cascais. Um grande amigo também, o Rubén. Exato. E só cantávamos em português. Portanto, como vês, não tenho qualquer problema, qualquer preconceito com a minha língua. Não, e gostava muito, a intenção é, no futuro, aos pouquinhos, ir começando a introduzir temas em português, gostava muito de ter uma carreira bilingue, para te ser sincera. Gostava muito de cantar nas duas línguas. Gosta do sentido. Sim, porque também tu podes chegar primeiro a um público lá fora, na língua que esse público quer ouvir, e aí conseguires abrir o espaço para mostrares a tua língua e a beleza que a tua língua tem. Exatamente. E dá-lá a conhecer também, além de fronteiras. Claro. Só para nos despedirmos, e já que falaste em animais, queres deixar algum apelo assim em jeito de remate desta nossa conversa, relacionado com o tema? Com os animais? Com os animais, sim. Relacionado com os animais, há tanta coisa para dizer sobre os animais. Sobre tratar bem os animais, não abandonar os animais, seja vegetariano ou não, vegano ou não, ter sempre um comportamento ético e de equilíbrio e de sustentabilidade quando se lida com eles. E depois a crise que o planeta Terra está a enfrentar, alterações climáticas, eu acredito nelas, portanto não sou negacionista, digamos. E era importante que nós cuidássemos mesmo deste planeta porque nós não vivemos cá sozinhos. Os animais são uma benção. Fazem parte dele. Fazem parte dele. Já cá estavam antes de nós, muitos deles, e se não pelo menos ao mesmo tempo que nós. E eles dão tanta alegria e tanta cor a este... são seres tão especiais, tão especiais que nós nem damos conta que estamos a destruir a nossa espécie, que também é uma espécie animal, e estamos a destruir as espécies dos irmãos animais. E se cuidarmos do planeta e tivermos atenção às alterações climáticas e tentarmos reverter esta situação, vamos conseguir provavelmente reverter também a situação desses outros seres e vamos conseguir conviver com eles por muitos mais séculos. assim se espera. Obrigada. Tens um bichinho de estimação? Tenho. Tenho sim. Tenho um cão chamado Benjamim. Benjamim. É o Benjamim. É um doido. Um beagle doido. São tão queridos. Uma bichinha para o Benjamim. Ele vai agradecer. Muitas felicidades para ti mesmo. Obrigada. Obrigada. Muitas felicidades para o álbum novo. Que bom. E cá nos encontramos mais nisso. Pode ser? Fica à espera. Eu espero que sim. Eu vou aceitar o convite. Venho cá visitar. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos. Umais... Meu Deus. É uma coisa nova. Muito obrigada. Me du resources, amarelas estamaan até o foco ouistão. Atственно. E peso.